Start recording Cortamos Aqui é Aqui está na frente Eu posso abrir Sem pareia Sem pareia Vamos deixar um monte aqui Lombardo Aqui é Lombardo Um baternadinho Deixa que ver Lombardo 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 Lombada 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 Vamos na frente ali, vamos aqui a trevo A esquerda Adar Radar R 60 É aqui o R 1.500 É aqui as 1.500 Radar R 60 Mas a pé estava longe né, estava chovendo pra carきます A noite também é um negócio cansado também da rua, né? Tá cansado em chuva, não? Vamos encostar a roda, nas guia, não Vamos lá de atriba esquerda, hein? Esse nome, hein? Verde e vermelho, hein? A gente vai dar direto aqui pra fazer isso Olha aí A gente vai dar direto aqui Vai esquerda? Não, vai esquerda, Paul Vamos tentar a posição Deu se e, de. Non, não Deu se , uma ordem Olha aí, sim Deu ser Deu ser Tá no Vamos lá. 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 Vamos lá.